E o Papai Noel? Quem será ele? Também se voltarmos um pouco ao mundo celta, vocês vão ver que eles tinham uma divindade que era conhecida como Ancião dos Dias, que vivia andando pelas neves com uma roupa vermelha e salvando pessoas que estavam em situações difíceis, era tido como um espírito benéfico, um espírito bondoso. Não propriamente um Deus, mas um espírito, como se fosse um elemental, um deva, alguma coisa assim. E o fogo vermelho da roupa estava associado ao espírito, no meio das neves da matéria. Ele penetrava, o espírito penetrando na matéria para despeitar os homens. Posteriormente, houve um fato histórico na cidade de Mira, na Ásia Menor, a data exatamente foi em 274 d.C., de um chamado Nicolau. Nicolau, que depois se tornou São Nicolau de Mira, era um jovem que vivia nessa cidade, e se diz que era muito bem premiado pela vida, com posses materiais, era um jovem da nobreza, tinha muito dinheiro, perdeu de uma grande fortuna, mas também era adotado de uma grande generosidade. Diz que Nicolau, numa ocasião, descobre que tinha um vizinho, que era bastante pobre, e que tinha três filhas. E por essa ocasião, segundo o costume, você não casava suas filhas, você não dava a elas um dote. E as meninas se aproximam, então, da idade do casamento e ficam na iminência de não conseguir um casamento, porque, para aquelas circunstâncias sociais ou históricas, era muito grave. E aí, Nicolau faz uma bolsa de moedas de ouro e vai, pé ante pé, na janela desse vizinho, e puf, joga a bolsa de ouro, para que o vizinho não perceba quem foi, e ao mesmo tempo que possa casar sua filha. E assim ele casa a primeira filha. Passa-se um tempo, chega a idade da segunda a se casar. Mesma coisa Nicolau faz. Faz a bolsinha de ouro e vai, pé ante pé, puf, que é a bolsinha na janela. Bom, quando chega perto da idade de casar a terceira filha, o vizinho já está de sobreaviso. Bom, agora eu vou descobrir quem é meu benfeitor. Ele diz que ele fica numa situação em que ele possa observar a sua janela e ver o que vai acontecer. E ali se posta todas as noites. Até que, em uma ocasião, ele vê exatamente Nicolau chegando com a bolsinha de ouro, pé ante pé, e atirando pela janela. Ele percebe que Nicolau havia sido seu benfeitor, que sua generosidade ainda era maior pela humildade de não querer ser reconhecido. E essa história corre por toda a cidade. E Nicolau, que depois se torna um bispo, ele vem a ser tremendamente generoso, uma vida inteira realmente de generosidade, de trabalho pelos necessitados. Esse Nicolau, que hoje é mais adorado na Itália do que em qualquer outro lugar, na cidade de Bari, sobretudo, os restos mortais dele foram levados para lá. E hoje ele tem várias igrejas, vários tempos em Bari, na Itália, como um todo. Com o passar do tempo, essa imagem dele de um ancião bondoso, com as três bolsinhas de ouro que ele havia dado para as três filhas do vizinho, começou a ser representado em santos, em imagens para a adoração. Com o passar do tempo, com esse sincretismo que às vezes acontece na história, o ancião dos dias e São Nicolau começam a se fundir. Daqui a pouco já não são mais as três bolsinhas de ouro. Ele já está vestido de vermelho, e as três bolsinhas viram uma só. E já não é mais ouro, daqui a pouco são brinquedos. E por aí vai. E toda essa história vai tomando corpo, vai tomando forma. Até que nós podemos notar um fato muito curioso, próprio da mídia do nosso tempo, essa imagem que nós temos hoje, do Papai Noel, que nos parece a única possível, ela nasceu, na verdade, no início do século XX, feita, criada por um desenhista da Coca-Cola. Há pouco tempo, inclusive, eu vi essa imagem no cartaz, desenhada na época por um desses cartunistas muito famosos da época. Ele pensou nessa imagem que nós conhecemos. O Papai Noel, com essa roupinha, com algodão, esse vermelho combinado com branco, o cinturão, as botas pretas, o bonachão, os fechos vermelhos, isso foi uma criação, curiosamente, da Coca-Cola. E essa imagem passou praticamente a ser associada, exclusivamente, ao Papai Noel. Hoje não pensamos em Papai Noel de outra maneira, senão essa imagem, que foi criada, então, através da mídia. Uma coisa muito discutível nos nossos dias, há quem discuta se vale ou se não vale a pena contar essa história às crianças e fazer acreditar nelas. Eu não vou entrar nessa polêmica, particularmente acho que, como símbolo, acima de todas as contaminações consumistas, é um símbolo muito belo. É um símbolo de generosidade, de entrega, de esperança. Sobretudo, essa chave das neves, do frio, que está associada à indiferença, ao materialismo, e esse vermelho do calor, do calor do coração humano, da generosidade, que não se deixa engolir pelas neves, não se deixa abalar pelo frio, e que está constantemente trabalhando em prol do bem, do belo, do justo, do harmonioso, do generoso. Então, é uma mensagem que, saibamos ou não, porque hoje já não entendemos muito de intuição, de simbolismo, as crianças captam melhor do que nós. E terem como referencial um ser que tem atributos tão especiais, acredito-se que é construtivo e benéfico para elas. Somos muito materialistas e hoje acreditamos que é verdade, é distritamente aquilo que os nossos sentidos captam. quando, na verdade, a própria ciência nos mostra que esse ambiente está cheio de coisas que os nossos sentidos não captam e que são igualmente verdadeiras, ou até mais verdadeiras do que aquilo que vem. Portanto, o simbolismo, ele é capaz de incutir nas nossas crianças verdades morais muito profundas, que estão muito acima de verdades factuais, que essas são irrelevantes. Então, acredito sim que os mitos são muito sadios para as crianças, e o Papai Noel, inclusive.